Morreu hoje a primeira Miss Brasil, Marta Rocha. Ela tinha 87 anos e faleceu em Niterói, região metropolitana do Rio. O corpo da baiana nascida em Salvador também foi enterrado neste domingo no cemitério do Santíssimo Sacramento. A causa da morte, segundo um de seus filhos, foi insuficiência respiratória seguida de infarto. Maria Marta Rocha foi eleita a primeira Miss Brasil em junho de 1954, quando ela tinha 18 anos. Venceu o concurso no hotel Quitandim, em Petrópolis, região serrana do Rio. Marta Rocha teve dois filhos, com o banqueiro português Álvaro Piano, que morreu em um desastre de avião. Aos 23 anos, de volta ao Brasil, casou-se com Ronaldo Xavier de Lima e teve outra filha, a artista plástica Cláudia Xavier de Lima. Para falar sobre a morte de Marta Rocha, nós vamos conversar agora com Rafaela Zanella, que foi Miss Brasil em 2006. Olá, Rafaela. Muito boa tarde e muito obrigado por atender ao Band News. Olá, Eduardo. Boa tarde. O que é que significa a morte de Marta Rocha para esse seletíssimo grupo de Misses Brasil? Eduardo, é muito triste. Eu acredito que o mundo Miss perde uma grande Miss, mas perdemos uma grande mulher, porque ela teve muita representatividade, tanto nos concursos quanto nos eventos posteriores. Ela foi conhecida, né, a primeira Miss a cobrar pelos seus eventos, cobrar cachê pelos eventos que ia. Então, isso deu até mais notoriedade para nós, porque as pessoas começaram a encarar isso como uma profissão, pelo menos naquele ano que somos Misses, né? Então, ela foi uma mulher muito guerreira sempre, que todas nós nos espelhamos muito, com toda certeza. Como é que foi, você imagina, né, você foi Miss em 2006, como é que você imagina que deve ter sido para ela puxar esta fila em 1954? Como é que era ser Miss em 1954, se expor a esse julgamento público, inclusive, nos danos 50? Claro, ela quebrou muitos paradigmas, né, pelo que nós sempre lemos e estudamos muito, e isso nos inspirou cada vez mais. Na época que ela foi Miss, com certeza isso não era tão valorizado assim, por muitas pessoas era visto com muito preconceito, mas ela veio com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, nos vídeos, imagens e pessoas que conversaram com ela na época do Miss sempre falaram muito bem que ela era uma pessoa que conseguia se impor, impor suas vontades e impor respeito por onde ia também. Então, acredito que ela foi de extrema significância, de extrema importância nesse meio. Tem a famosa história das duas polegadas a mais, né, que foi levantada pela revista O Cruzeiro na época, uma das primeiras fake news que se tem notícia, né, porque depois foi se desvendar que não havia nenhum critério no concurso que fazia com que polegadas a mais ou a menos aqui ou acolá fizessem alguma diferença no julgamento dos juízes. Mas ficou para a história, inclusive, virou marchinha de carnaval, né? Verdade, isso foi desmentido depois, né, exatamente essas fake news. E depois, por muitos anos, ela foi vista como um grande símbolo de beleza, né, um estereótipo que todas queriam ser e queriam se espelhar. E para você, neste momento, o legado que ela deixa, o que é que ela deixa, você falou, foi uma desbravadora, foi a primeira de todas as missis, mas depois ela teve uma carreira que é lembrada até hoje, né, tantos anos depois. Infelizmente, no dia da sua morte, nós estamos lembrando dela. O que é que você fala com relação a esse legado para as missis e para quem quer ser miss, para quem busca e almeja alguma coisa nesse sentido? Acredito, Eduardo, que se espelhar muito na garra que ela teve, porque ser miss no ano de 54, com certeza ela teve que se impor muito como pessoa, como mulher, né, impor seus desejos, impor suas vontades. Então, isso garra a determinação, é uma coisa que todas nós devemos ter ela como exemplo, né? E eu acredito que ela, nesses dias agora, nesse dia da sua morte, ela não gostaria de ser lembrada com tristeza, e sim com muita alegria, né, por todos nós. Claro que a passagem à morte é um momento triste, mas com toda certeza ela gostaria de ser lembrada com alegria, com beleza, e que é tudo que ela sempre passou para nós, né? Ela teve momentos difíceis depois na sua vida também, mas o que fica na memória de todos, em especial de todas as missis, é a alegria de Marta e a beleza. Não tem como falar em Marta Rocha e não falar na beleza dela, né? Que deu nome também à famosa torta Marta Rocha. Então, com toda certeza, onde ela estiver agora, ela está olhando por todos nós e sorrindo e desfilando lindamente. Rafaela Zanella, Miss Brasil 2006, médica hoje. Muito obrigado por participar conosco da programação do Band News, lembrando do que significa a vida no dia em que morre, a primeira Miss Brasil, Marta Rocha, aos 87 anos. Muito obrigado e uma boa tarde para você. Obrigada, igualmente. Obrigada. Obrigada.